Fala pessoal, começando mais um conteúdo no canal SBTV, o Bahia perdeu e por 3 a 0 para o Cruzeiro aqui em BH. Infelizmente deu fim a sua sequência de triunfos, três triunfos consecutivos, mas estou aqui para pedir seu apoio, sua colaboração. Estamos aqui em BH, cobrindo conteúdo para vocês. Inscreva-se no canal e ativem todas as notificações para receberem todas as novidades. E agora bora conferir os principais trechos da zona mista aqui em BH, aqui no Mineirão. Beleza? Vamos lá! Detalhe para a imagem de Cauli. Cauli que ficou à beira do gramado reclamando inclusive após a marcação, se não me engano, do segundo gol da equipe do Cruzeiro e acabou recebendo o terceiro cartão amarelo. Vamos complementar mais informações para vocês, mas o Cauli tomou o terceiro cartão, Camilo Cândido entra na lista dos pendurados, tomou o segundo cartão em sequência nesse jogo de hoje. Então está pendurado para a partida contra o Palmeiras, mas sim ele joga, só para poder informar vocês em relação ao Camilo Cândido. Estou aqui com o Vitor Hugo. Boa noite, Vitor. A derrota hoje foi prejudicial, mas sua presença aqui é interessante de falar. Não foi nem relacionada para as partidas, mas está com a delegação. Por que isso? A decisão foi sua? Como é que foi a conversa com o Rogério Senna e com a comissão técnica? A gente sai daqui hoje bem chateado pelo resultado do jogo. Boa noite a todos aí. Mas foi uma decisão em conjunto, tanto minha quanto dele, a gente conversou. Ele disse que queria me ter perto do grupo para eu ir trabalhando com os companheiros para assim que possível eu poder estar à disposição. E eu também estava com esse pensamento, eu já ia falar com ele para isso acontecer. Ele trouxe bastante jogador, ele trouxe quase o nosso elenco todo. E é importante a gente estar trabalhando junto, a gente estar com o mesmo pensamento, o mesmo espírito. Isso aí eu acho que é importante a gente estar junto nesses momentos também. E agora que vai ter uma viagem longa, a gente saiu de Salvador ontem e vai voltar só no domingo. É uma viagem longa e é bom o elenco estar junto e estar nos momentos bons, tanto nos momentos bons como a gente vinha tendo, como hoje num momento difícil, é bom a gente estar junto para mostrar a força do grupo. E a partir de amanhã já trabalhar focado no próximo jogo aí no sábado contra o Palmeiras. Estou me recuperando bem, já está fechando bem, cicatrizando bem. Espero estar à disposição o mais rápido possível. Bom retorno aí. Bom, cara, a gente não tem nada para explicar. A gente fez uma péssima partida. Não fomos o time, a equipe que vem construindo nesses últimos três jogos. A gente não foi uma noite boa para ninguém. Mas eu acho que a gente podia dar mais, assim, na garra, na vontade. A gente deixou muito a desejar. Como não perder esse ânimo, Rezende, de três segundos consecutivos, a fase estava boa para o jogo contra o Palmeiras, que é uma pedreira fora de casa mais uma vez. Bom, cara, a gente não pode abaixar a guarda. A gente só tem, no Brasileiro, só tem jogo difícil. E a gente já provou que nem sempre o time preferido ganha. Então, eu acho que a gente tem que botar os pés no chão. Não é porque a gente ganhou as três que a gente era o melhor. Não é porque a gente perdeu hoje também que a gente é o pior. Eu acho que a gente tem que botar a cabeça no lugar, ter confiança no outro. não segurar a mão de cada um e ir juntos, que a gente pode dar mais. Rezende, eram duas partidas seguidas sem sofrer gols. Hoje levamos três. Por que dessa queda do sistema defensivo como um todo? Bom, cara, como eu já falei, hoje não foi uma noite boa para ninguém. Eu acho que nosso sistema defensivo, nossa pressão começa dos atacantes e vai até o goleiro. Eu acho que a gente não conseguiu encaixar. Mas, sem culpar ninguém, todo mundo junto. Quando erra, erra todo mundo. E quando acerta, acerta todo mundo. Acho que agora tem que manter isso. Bom, pessoal, e é isso. Apenas Rezende e Vitor Hugo falando. Vitor Hugo, ele falou primeiro. Não é dúvida ainda em relação à sua sequência e tempo de recuperação. Rezende foi o único selecionado pela assessoria do Bahia para falar hoje após a derrota para a equipe do Cruzeiro por 3x0. O Bahia vinha de dois jogos sem sofrer gols e sofreu três. Dois jogos consecutivos contra a Inter e contra a Fortaleza. E o Bahia foi lá e tomou três gols só numa partida em falhas individuais. O Bahia que foi totalmente ineficaz hoje contra a equipe do Cruzeiro aqui em BH, aqui em Belo Horizonte. O Bahia treina amanhã no CT do Atlético Mineiro, às 10 horas da manhã. E pela tarde dará sequência à sua viagem, à sua locomoção para São Paulo. Onde irá enfrentar o Palmeiras no sábado, às 19 horas, no Allianz. Palmeiras que enfrentou o São Paulo e aplicou um 5x0. Só para vocês terem noção, esse é o nosso próximo adversário. Não tem jogo fácil. É claro que nem por isso o Palmeiras já é dado como vencedor do jogo. Historicamente, o Bahia tem muitas dificuldades lá contra o Palmeiras. Mas a gente sempre acredita. Cauli, ainda sem definição quanto ao seu retorno. Ele tomou cartão amarelo e está de fora da partida contra o Palmeiras de qualquer jeito. Em relação à sua lesão, ainda não há um veredito sobre esse tempo de recuperação. Sentiu um incômodo no músculo, né? Adutou da sua coxa. E agora é aguardar a definição quanto a essa recuperação do atleta nos próximos dias. Fatalmente, lá em São Paulo deve ter algum diagnóstico. Mas ainda não há nada certo sobre o atleta. O Bahia vai ter esse disso ao que já acerto contra a equipe do Palmeiras. Terá que se virar para vencer a equipe verde, o Alviverde, lá em São Paulo. Jogo muito difícil, muito complicado. Em suma, pessoal, não tem muito complementar. O Bahia foi um time totalmente apático, um time em soço hoje contra a equipe do Cruzeiro. Não teve muito o que falar em relação à partida. O Bahia teve mais posse de bola, trocou mais passes, mas isso não traduziu a parte ofensiva. O Bahia não produziu ofensivamente falando o que era necessário para poder furar o bloqueio do Cruzeiro. E conseguiu seus respectivos gols. Infelizmente, isso não foi possível hoje. O Bahia atacou muito pouco, não conseguiu praticamente nenhuma finalização que desse perigo ao goleiro Rafael Cabral aqui no Mineirão. Em suma, entretanto, para finalizar o conteúdo em relação à partida de hoje, é isso. Agora recuperar os próximos dois jogos, dois dias, perdão, quinta e sexta, para um jogo difícil contra o Palmeiras. Porque o Bahia não pode deixar de pontuar lá em São Paulo para respirar. Afinal, as coisas podem embolar até o final da rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Tudo bem, pessoal? Lembrando a vocês, amanhã treina 10 da manhã no CT do Atlético. Sexta-feira vai treinar em São Paulo, às 3 da tarde. Ainda não sei o local do treino, mas já treina em São Paulo. E sábado deverá enfrentar a equipe do Palmeiras às 19 horas. Com a questão da ativação no hotel pela manhã, provavelmente, não sei como é que vai ser. Mas menos de 60 horas, praticamente, o Bahia vai ter já outro jogo tão importante quanto o de hoje contra o Cruzeiro. Tudo bem? Então é isso. Eu espero que você tenha curtido o conteúdo. Sei que é um momento difícil, a derrota realmente deixa para baixo. Mas as coisas não acabaram. O campeonato ainda tem nove rodadas, mais nove finais. Quatro fora de casa, cinco em casa. Então não jogaremos a toalha. Estaríamos ainda focados contra o Palmeiras. E no foco, na intenção de que o Bahia possa, sim, se livrar dessa situação tão difícil. Um abraço a vocês. Nos vemos em um próximo compromisso no canal SBTV. E até a próxima.